Hoje eu vim conversar com o Dr. Rafael aqui no Pet Shop Molecão sobre uma coisa tão gostosinha, que são os filhotes que a gente tanto ama, né, os bichinhos, porque a gente tá em janeiro e muita gente escolhe presentear cachorrinhos, gatinhos no Natal. E aí, ou você escolhe pedir isso também, né? E aí você pede pro Papai Noel, gente, não tem jeito, vai ter que ganhar, porque, né? Só que são tantas coisas que a gente tem que pensar, né, doutor? Não é só assim, você tá trazendo uma vida pra dentro da sua casa e, como toda a vida, ela requer muitos cuidados, né? Quais são os primeiros cuidados que as pessoas precisam ter na parte veterinária, né, na parte da saúde do animalzinho? Primordial a vermifugação. Sim. Né? Tem que ser feito já no animal que ainda está lactante, né? Repetir logo após o desmame e fazer uma sequência, tem um certo protocolo a ser feito, né, que os parasitas podem acabar dando alteração na parte de imunidade do animal. E aí, quais os cuidados que a gente deve ter? Porque tem as vacinas, tem vermifugação, como que é a sequência disso tudo, doutor? É, a gente tem que começar pela vermifugação, né? Já no aleitamento eles já têm que ser vermifugados e aí tem todo o protocolo, né? As verminoses é bem importante, né? A gente tá fazendo a vermifugação, mexe com todo o sistema imunológico deles, então eles têm que estar sempre protegidos contra a verminose. É, então vamos... Ele falou do processo imunológico, a gente nunca falou disso, assim, nesse sentido, porque quando... Isso quer dizer que se ele pega algum verme, ele pode abaixar demais o sistema imunológico dele e contrair outras doenças, né? Sim, com certeza. Um animal é totalmente indefeso, né? Um bebezinho é totalmente indefeso. Então, assim, ele tá adquirindo toda a imunidade, né, com os parasitas, mexe com toda a flora intestinal, acaba mexendo com o sistema imunológico deles e eles podem... Se tiver contato com algum vírus, alguma doença infecciosa, eles podem manifestar. É. Aí tem as vacinas todas, né? Como qualquer bebezinho precisa e tem essas coisas. Aí, quais são as primeiras? Então, a gente trabalha com a polivalente, né? A primeira dose tem que ser dada com 45 dias de vida, isso nos cães e nos gatos. E aí a sequência fica a critério de cada veterinário, né? Que a gente tem dois protocolos a seguir. E aí, daí, a gente... Nessa vacina, você já tá incluso algumas proteções, né? Sim, já tem. São de 8 a 10 doenças... Que já protegem, né? Que estão protegidas. E aí, eu sei que tem outro tipo de vacinas, mas aí fica a critério do proprietário, né? Isso. Aí fica nós, veterinários, né? A passar as orientações... Indicar, né? Né? E a critério do tutor, né? A aceitar, querer aplicar ou não. Agora, quando você ganha um bichinho, é que nem quando você ganha bebê. Você já quer sair pra passear pra mostrar pro mundo quem chegou. Aí, quando você ganha um bichinho, você já quer passear. Essa época do ano ainda, muito quente, né? Tem várias restrições. Quando que eu posso sair pra passear com o meu bichinho filhotinho? É, o ideal é terminando o ciclo de vacinação, né? Que dura quanto tempo? Ele vai tomar a primeira com 45 dias. Ele vai tá terminando lá por 4 meses de vida, né? Então, depois dos 4 meses, ele tá apto a passeio, banho e tosa, tudo isso. Ah, então tem que segurar a ansiedade. 4 meses pra poder sair aí pra passear. Banho e tosa também, só depois de 4 meses? Só depois de 4 meses? Nossa, e castração? Só depois de quanto tempo? O que é a castração? Porque eu tô perguntando, porque quando eu adotei Flória Mora, elas já vieram castradas as bebezinhas. Mas não é uma coisa que se indica muito, né? É, aí tem vários estudos, né? Acho que a gente já falou alguns programas atrás, né? Que acabam deixando um leque aberto, né? Pra a data ideal da castração. Mas a partir do 5º, 6º mês já é indicado. Já é indicado castrar, se você tem certeza que não quer, né? Que ele dê filhotes. Então é isso, a gente tem que pensar... É a posse responsável que a gente sempre fala. Então tem um bichinho, pegou um bichinho, seja ele adotado, seja ele comprado, siga o protocolo. Porque é muito recorrente você perder bichinho logo no começo. O bichinho vira um óbito. A falta de vacinação é o que a gente acaba perdendo mais filhotes. É, a gente tem que aproveitar esse avanço. Essa falha vacinal é crucial pra eles. E é o legal, aqui no Molecão, eu faço tudo aqui, lógico, né? Das gêmeas aqui no Molecão. E tem toda a sequência. E elas me avisam. Não sei se é só comigo, que a doutora Tati também sabe que eu vou esquecer. A Manu me avisa e a doutora Tati também me avisa. Com o doutor Rafael é a mesma coisa. Eles têm aqui a carteirinha de vacinação. E aí você vai seguindo ali e tem que seguir. É saúde pro seu cãozinho, mas também é uma saúde pra gente que convive. Tem que ter crianças, né, doutora? Tem que pensar exatamente isso, né? Um bom convívio.